Vamos lá, subo avante, eles prendem beliões, um herói e um assistente, quem é esse mascarado que se move super rápido é o Kid Danger, se junte a nós, as aventuras de Kid Danger, essa é a canção, as aventuras de Kid Danger, as aventuras de Kid Danger, muito show!